A Associação de Ecoterapia e Equitação Fundamental e Especial fez o pedido de sessão de espaço no recinto de exposições de Rio Preto para o funcionamento do projeto. Aprovada pelo secretário de Agricultura, Jorge Menezes, a sessão do espaço vai possibilitar o atendimento a crianças e adolescentes de baixa renda que tenham algum tipo de deficiência. Por meio do projeto, que já conta com um cavalo treinado para os atendimentos, os pacientes serão assistidos por fisioterapeuta, profissional de educação física e psicólogo.